Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Os Cem Anos de Lênin e Margot, um romance. Por, Marianne Cronin. Categoria, Romance. Uma amizade extraordinária. Cem anos de histórias prestes a serem contadas. Antes que seja tarde demais. Lênin é uma adolescente de 17 anos, dona de uma personalidade especial e de muito carisma. Pode-se dizer que é uma garota cheia de vida. Exceto que, segundo os médicos, ela está à beira da morte. Como um modo de preencher seus dias no hospital em que está internada e sozinha, e de cumprir uma aposta feita com o padre da capela, Lênin começa a frequentar aulas de arte terapêutica. E é então que conhece Margot, uma senhora de 83 anos, doce e de coração rebelde como o de Lênin. A conexão entre elas é intensa e imediata, e as duas percebem uma peculiaridade, juntas, têm um século de vida. Para celebrar esses 100 anos que compartilham, decidem montar uma exposição de 100 pinturas. Em cada uma, retratam uma memória importante dos anos que viveram. Histórias de paixão, juventude, amadurecimento, alegria, afeto, de quando se encontra em alguém o amor de sua vida. Histórias que merecem, sempre, ser compartilhadas. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti